Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Ferreira. A gente já conversou um pouco sobre a dermatite atópica, sobre a rinite alérgica e hoje a gente vai falar sobre a anafilaxia. Então a anafilaxia é uma síndrome multissistêmica aguda e ela é potencialmente fatal. Mesmo assim ela ainda é frequentemente subdiagnosticada e subtratada no nosso meio. Por isso que ela ainda é considerada um problema global. E há uma necessidade de a gente reconhecer e tratar precocemente a anafilaxia para evitar que ela evolua para a fatalidade. Porque ela rapidamente acaba surgindo e evoluindo para um desfecho negativo. Então ela é uma reação de hipersensibilidade sistêmica. que ela tem um início agudo, grave e mais uma vez potencialmente fatal. E ela vai incluir sinais e sintomas em vários órgãos e tecidos e sistemas que elas ocorrem simultaneamente minutos até poucas horas após a exposição a um agente causal. E essa exposição a esse agente a que o paciente é sensibilizado vai acabar levando a uma liberação de mediadores dos mastócitos, dos basófilos e um recrutamento de células inflamatórias. E a intensidade da liberação desses mediadores associados ao grau de sensibilização de cada indivíduo àquele alérgeno específico vai determinar o grau de intensidade dessa anafilaxia que o paciente vai apresentar. Na grande maioria dos casos, esses quadros de anafilaxia, eles são leves. Mas eles têm um potencial de acabar evoluindo para a fatalidade, como eu já falei. E essa evolução para a fatalidade, ela costuma ser muito rápida. Por isso a necessidade de um tratamento precoce. Então, existiam poucos casos descritos de anafilaxia até metade do século XX. E os primeiros casos descritos nos Estados Unidos ocorreram na década de 50 e 60. E na década de 70 foram descritos os primeiros casos de anafilaxia idiopática. Então, a prevalência mundial estimada de anafilaxia é de 0,3% e a mortalidade é de 1 a 3 mortes por milhão de habitantes por ano. Então, calcula-se que 1 em cada 200 atendimentos no serviço de emergência acaba sendo para tratamento de reações de hipersensibilidade. Isso desde os ficários leves até verdadeiras reações anafiláticas. E apenas menos de 1% dos casos de anafilaxia são registrados. Esse subdiagnóstico, em parte, deve que se a gente for procurar no CID o código específico para o termo anafilaxia a gente não encontra. A gente até encontra para choque anafilático, alergia não especificada, história pessoal de alergia, mas para anafilaxia não. E dentro do DataSus aqui no Brasil, se a gente buscar o nome anafilaxia, a gente não encontra nenhum resultado nessa lista de morbidades que se chama de informações hospitalares. Então, esses dados acabam sendo subestimados, isso por uma falta de consenso na definição de anafilaxia, e também por essa falta de uniformidade metodológica na colete e na análise dos dados. Então, a verdadeira incidência da anafilaxia é desconhecida. Mas ainda publicações recentes mostraram que houve um aumento dessa incidência de anafilaxia nos países, como na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos. E nas crianças de 0 a 4 anos, também observou um aumento dos casos de anafilaxia e os dados do Brasil até se assemelham com os dos Estados Unidos. Então, observou esse aumento de 5,7 para 11,7 para cada 10 mil atendimentos entre 2009 e 2013. Então, a classificação da anafilaxia, ela leva em conta os mecanismos fisiopatológicos subjacentes. Então, dessa forma, a gente pode classificar a anafilaxia em anafilaxia alérgica ou imunológica, IgE mediada, alérgica imunológica não IgE mediada, não alérgica ou não imunológica por agentes físicos ou por outras drogas, e ainda a anafilaxia idiopática. Então, como causador de uma anafilaxia alérgica IgE mediada, a gente tem os alimentos, os venenos de insetos, principalmente as abelhas, as vespas e alguns tipos de formiga, drogas, principalmente os beta-lactânicos, os aines e diversos alimentos. Na não IgE mediada, a gente tem alguns contrastes e algumas medicações também. Na não alérgica e na IgE mediada, a gente destaca os agentes físicos, como mudança brusca de temperatura, frio, calor e ainda exercício físico. E ainda na não imunológica, também os aines podem estar envolvidos, opiates, radiocontratos, que eles vão levar a uma ativação direta do mastócio. Não é necessário uma sensibilização. E ainda a idiopática, que ela exige uma grande investigação da nossa parte, porque ela é bem preocupante, uma causa muito angústia do paciente e dos familiares. Mas, independente do fator etiológico, o quadro clínico e os mediadores químicos que vão estar envolvidos na anaflaxia, eles são similares. Então, naquele paciente que é previamente sensibilizado, esse alérgico, quando entra em contato, vai levar a ativação dos mastócitos e isso em vários textos, resultando assim na liberação de mediadores que vão ganhar acesso a leitos vasculares em todo o corpo. Então, aqui nessa figurinha, a gente vê a representação de um mastócio, que ele pode ser ativado imunologicamente e não imunologicamente. Então, aqui a gente vê o antígeno se ligando ao seu receptor, o receptor de IgE, no caso, esse antígeno seria uma IgE específica, se ligando ao seu receptor específico na membrana do mastócio, que acaba levando à ativação do mastócio, degranulação, ligação de mediadores. Também pode ocorrer uma ativação imunológica através do complexo antígeno de corpo, do complemento C6A, C4A, C5A. Mas também eu destaco aqui essa ativação não imunológica, através de uma ativação direta desse mastócio, que pode ocorrer através do uso da vancomicina, das quinolonas em geral, dos opioides. Então, vocês vejam a quantidade de receptores que o mastócito possui, que é capaz de ser ativado e levado à degranulação dos mastócitos. Então, não é só através da IgE. Então, esse mastócito ativado e liberando todos esses mediadores, vão levar a uma vasodilatação, a um extravasamento vascular, a uma broncoconstricção, a uma hipermotilidade intestinal, inflamação e a um dano tessidual. Então, nesse quadrinho, a gente vê os principais sinais e sintomas de um quadro de anaflactia. Então, ele pode ter sinais e sintomas em cinco sistemas. Manifestações cutâneas são as mais prevalentes, chegando a 90% dos casos. Principalmente, o aorticário, o anjoedema, que mais comumente ainda em lábios e enrolhos, mas pode ser em qualquer parte do corpo, chegando a 85%, 90% dos casos. Em segundo lugar, vem as manifestações do trato respiratório, que ocorrem em 40% a 60% dos casos. Pode ser espinéia, tosse, adema de laringe. E ainda pode ocorrer manifestação no sistema cardiovascular, no sistema digestório e ainda em outros sistemas, que é a miscelânea. Então, os órgãos e sistemas envolvidos e a gravidade da doença, ela vai variar de caso para caso e até mesmo no mesmo indivíduo, ela varia de episódio para episódio. Então, as manifestações da pele da mucosa, com manifestações, eles podem apresentar quadros de urticária, de anjoedema, aqui anjoedema de lábios, aqui também a edema de laringe, aqui mais um quadro de urticária, um prurido, inclusive, às vezes, mesmo sem lesão aparente, ele pode apresentar prurido na pele, um rache, um eritema conjuntival, lacrimejamento, cienose, palidez, doresa. No trato respiratório, esse paciente pode apresentar espirros, rinorréia, prurido e congestão nasal, um estridor, quando há acometimento da laringe, rouquidão, disfagia, disfonia. Também pode se queixar de prurido no ouvido e na garganta. Eles ainda podem apresentar sibirro, disquineia, quadros de tosse, crises de tosse, uma sensação de óperação torácica e ainda podem evoluir nos casos mais graves com hipoxemia. Com a manifestação do trato gastrointestinal, eles podem apresentar náusea, vômitos, cólica e ainda diarreia. E no sistema cardiovascular, eles ainda podem apresentar taquicardia, hipotensão, sensação de fraqueza e vertigem. E ainda angina e arritmia nos casos mais graves. E no grupo das miscelâneas, a gente encontra os quadros de cefaleia, liberação esteriana, síncope, desorientação, convulsão, cólicas uterinas, perda da visão, visão turva. E esses pacientes, eles relatam que chegam a ter uma sensação de morte iminente. A reação bifásica, ela é a recorrência dos sintomas cerca de 8 a 12 horas após a resolução do quadro inicial. E pode ocorrer ainda após 72 horas dessa resolução. Essa reação bifásica ocorre em 10% dos casos de anaflaxia e principalmente naquela anaflaxia que é induzida pelos alimentos. Então, os estudos mostram que ela ocorre mais naqueles casos quando há uma demora no reconhecimento e no tratamento do quadro de anaflaxia. Então, há uma demora na administração da adrenalina ou então quando a adrenalina é feita, mas ela é feita em doses inadequadas, sub-doses. E ela não tem, por exemplo, se o paciente apresenta um quadro de anaflaxia com acometimento cutâneo e respiratório. Na reação bifásica, ele pode apresentar o mesmo quadro, ou um quadro mais leve ou um quadro até mais grave. Então, os pacientes que têm histórico de ter uma rápida instalação dos sintomas após contato com aquele alérgico que ele é sensibilizado. Aqueles pacientes que são portadores de uma asma, principalmente a asma de difícil controle, a asma não controlada. Ou ainda, pacientes que fazem uso de beta-bloqueador e do IECA, eles são pacientes que têm fatores de risco para ter uma reação anaflática mais grave. Particularmente o beta-bloqueador, seja ele tópico ou oral, ele acaba sendo um fator de risco porque a medicação que a gente costuma usar para o tratamento da anaflaxia, ele não vai fazer efeito nesses pacientes que usam um beta-bloqueador. Então, a gente precisa usar outra droga no tratamento desses pacientes. E ainda, a falta de reconhecimento dos sintomas e dos sinais de sintomas. O atraso na administração, a falta da adrenalina e o desconhecimento de colagia após o episódio de anaflacia, também são fatores que vão comprometer o tratamento e a melhora desses pacientes. Então, existem três critérios de diagnóstico que a gente pode acabar fechando esse diagnóstico de anaflaxia. Então, o mais comum deles é o início agudo de uma doença, da doença de minutos ou horas, ele considera esse agudo, com o envolvimento da pele, mucosa ou de ambos, e ele apresenta um dos seguintes. Ou um comprometimento respiratório com aqueles sinais de espinéia, tosse, sinorreia, esses que eu já falei, ou uma redução da opressão arterial ou sintomas associados de função orgânica. Então, ele fechando esse critério, a gente já fecha o diagnóstico. Ainda pode ser esse diagnóstico, quando ele apresenta envolvimento de pele ou mucosa, comprometimento respiratório, uma pressão arterial reduzida ou sintomas associados de função orgânica, sintomas gastrointestinais, quando ele apresenta dois ou mais desses sintomas, ocorrendo rapidamente após a exposição ao alérgeno provável para o paciente. E também, quando esses sintomas ocorrem minutos ou horas após essa exposição. E esse diagnóstico ainda pode ser fechado quando há uma queda da pressão arterial após a exposição, um alérgeno que já é conhecido para aquele paciente. Lembrando que, no caso de lá, que tem entre crianças, a gente vai considerar quando ele apresenta uma pressão arterial sistólica baixa, de acordo com a sua idade, ou então uma queda na pressão arterial sistólica maior do que 30%. Já nos adultos, para a gente considerar essa queda na pressão, é quando ele apresenta uma pressão sistólica menor do que 90%, ou também uma queda maior do que 30% na sua pressão arterial sistólica basal. Então, fechando um desses três critérios, a gente já consegue definir esse diagnóstico de anaflaxen. Então, veja que é um diagnóstico eminentemente clínico. Então, o diagnóstico é clínico. E na suspeita de um caso de anaflaxia, a gente tem que pesquisar esses possíveis desencadeantes. Então, a gente deve questionar diretamente e de uma forma detalhada ao paciente sobre ingestão de alimentos, uso de medicamentos, uso e ingestão do álcool, contato com os insetos, principalmente aqueles que é o fome de fogo, a vespa e a abelha, as atividades que ele realizou, se ele realizou exercício, se ele comeu perto dessa realização exercício, os locais visitados, o tempo entre a exposição e o início dos sintomas, porque, como eu já falei anteriormente, é um quadro agudo, então ele se instala de minutos a poucas horas. Então, tem que ter essa relação tempo causal. A evolução dos sintomas e as medidas que ele já tomou quando o quadro, desde que o quadro foi iniciado. Existem alguns fatores que vão dificultar o reconhecimento desse quadro de anaflaxia. Isso quando o paciente foi exposto a procedimentos concomitantes, como no caso de cirurgias, anestesias. Por exemplo, um paciente que chega com um quadro, que ele teve uma anaflaxia durante uma cirurgia, então ele usou bloqueado neuromuscular, teve contato com lácteos, então dificulta a gente achar esse fator, esse responsável pelo quadro de anaflaxia. Ainda 20% dos quadros de anaflaxia não tem manifestações cutâneas, então dificulta a gente dar esse diagnóstico, porque acaba que os médicos não pensam já no quadro de anaflaxia a princípio. Quando já chega para a gente com um episódio parcialmente tratado ou em remissão, a gente não viu o início do quadro para fechar aqueles critérios diagnósticos, ou pacientes que já chegam com algumas alterações, como anafonia, dispineia, alteração no nível de consciência e doenças psiquiátricas, que dificultam esse entendimento e esse diagnóstico. A gente fechou esse diagnóstico. Então, exames complementares, eles são pouco disponíveis, como no caso da histamina, que ela é mais dosada a nível de estudo mesmo, porque ela é instável à manipulação, mas de uma forma geral ela tem um pico entre 5 e 10 minutos dos sintomas e ela permanece elevada por cerca de 60 minutos. Já a triptase, ele é o principal exame em que ele é feito e ele é o último em determinações seriadas. Ele se eleva cerca de 15 minutos após o início dos sintomas e permanece elevada até 6 horas após. Essa carboxypeptidase do mastócito e óxido nítrico, eles são marcadores mais sensíveis e específicos, mas eles ainda não estão disponíveis e estão em investigação. Mas, como eu falei, se o diagnóstico é eminentemente clínico, então essas dosagens podem estar normais, mas a gente não tem como excluir o diagnóstico de anafilaxia. Então, para a gente identificar o alérgeno responsável pelo quadro anafilaxia, a gente tem que coletar uma história clínica bem detalhada, prestando atenção naquela relação do tempo entre o contato e os sintomas. A gente pode ainda solicitar um trick test ou uma dosagem de área específica contra aquele alérgeno específico, mas apenas após 3, 4 semanas de evento agudo. Por quê? Porque no quadro de anafilaxia, há uma degranulação de uma grande quantidade de mastócito. Então, acaba diminuindo esses mastócito disponíveis para serem ativados. Então, se a gente for fazer um trick test, que depende dessa existência de mastócito com anticorpos específicos contra esse alérgeno, para a gente poder ativar, para poder levar a formação da pápula, pode acabar resultando em resultados falsos, negativos. Então, a gente tem que esperar esses 3, 4 semanas após a anafilaxia para poder recompor toda essa população de mastócito, para poder ver direito essa possibilidade do teste. Então, de uma forma geral, as principais causas de anafilaxia são os medicamentos, os alimentos, dependendo de insetos, dos iminósteres e o látex. Mas o látex, em especial, ele é a segunda causa de anafilaxia perioperatória, sendo a primeira causa de anafilaxia perioperatória os bloqueadores neuromusculares. Então, aqui, essa tabelinha, ela mostra os fatores desencadeantes, separando por aqueles mecanismos que fazem parte da classificação da anafilaxia. Então, aqueles desencadeantes que levam a anafilaxia por mecanismos imunológicos dependentes de IgE, Então, os principais são os alimentos, principalmente o leite, a clara do ovo, os amendoins, os neutros de uma forma geral, o camarão, o peixe. Então, dos insetos, no caso das abelhas, vespas e pão de fogo, das medicações, tem destaque os antibióticos beta-lactâmicos, os aines, agentes biológicos. O látex também vem em quarto lugar. Lembrar dos adultos no contato com luvas, látex, e no caso do bebê, eles podem se sensibilizar pelo látex que está presente na chopeira, no pico das mamadeiras. Então, os alérgenos ocupacionais, lembrar do SEMI também, que é capaz de levar a anafilaxia naqueles pacientes sensibilizados, os aeroalérgenos e radiocontrastos. Então, houve um inquérito na América Latina e nesse inquérito foi visto que, em menores de quatro anos, os maiores causadores de anafilaxia eram o leite de vaca e a picada de formiga. Entre quatro e oito anos, primeiro a picada de formiga e também o amendoim eram os mais frequentes, desde o cadeão. E maiores de quatro anos, primeiro os aines, seguido da picada de abelha. Então, os desencadeantes que levam a sintomas por mecanismos imunológicos, mas aqueles independentes da IgE, o radiocontrasto novamente, os aines também, os agentes biológicos. Então, vejam que os aines, os radiocontrastos e os agentes biológicos, eles podem atuar por mecanismos imunológicos, tanto dependentes de IgE, quanto independentes de IgE. Então, os mecanismos não imunológicos que levam à ativação direta desses mastostos, e os agentes físicos, com mudanças bruscas de temperatura, frio, calor, o exercício, o álcool e algumas medicações, como os opiões. E ainda, na anaflaxia idiopática, que não tem um causador aparente, a gente ainda deve lembrar, nos quadros de mastostose sistêmica, fazer esse diagnóstico diferencial. Nessa tabelinha, ele faz essa divisão dos desencadeantes de anaflaxia intra-hospitalar e extra-hospitalar. No caso, na anaflaxia extra-hospitalar, os alimentos e os insetos, são os que mais frequentemente levam ao quadro. Já na intra-hospitalar, tanto as drogas, as cirurgias, os exames que usam contrastes, mediacontrastes, os testes de provocação, muitas vezes a gente faz testes de provocação para alimento e o paciente acaba apresentando anaflaxia, e até nos quadros de imunoterapia alérgica específica, seja sublingual ou subcutânea, os pacientes não estão isentos de ter uma reação anafilática. E ainda nesse quadrinho, ele coloca os principais casos de anaflaxia na infância. Então, novamente, os alimentos, leite, ovos, soja, trigo, amendoim, frutos, frutos do mar e castanhas, porque se fossem os adultos, o mais frequente seriam as castanhas e o fruto do mar. Nos medicamentos também, principalmente os beta-lactânicos, e os daines e os anestéticos também. Os insetos novamente, abelhas, vespas, e as ruas de fogo. E o látex, principalmente, pensar naqueles pacientes com espinha bífita, que na infância tem uma maior chance desse paciente se sensibilizarem ao látex pelas inúmeras cirurgias que eles já realizaram. Então, uma constante exposição ao látex, é possível que eles acabem se sensibilizando ao látex. E também lembrar nesses pacientes alérgicos ao látex, a possibilidade de apresentar a reação cruzada com alguns frutos, como a banana, o abacate, o i, o mamão, que é a síndrome látex fruta, ou então ainda a reação cruzada com outros alimentos, como o aipim e o iano. Então, essa anaflaxia alfagal, é uma anaflaxia que ela é mais rara, mas ela existe. Ela também é uma anaflaxia mais tardia. E também, uma diferença que ela tem das outras, é que o alérgeno não é uma proteína, como ocorre nos alimentos, como ocorre nos medicamentos, etc. O alérgeno aqui, ele é um carboidrato. Então, inicialmente, ela foi descrita nos Estados Unidos, mas recentemente foi descrita também no Brasil. Então, como é que ocorre? Então, o paciente, ele é picado por um carrapato, que aqui no Brasil é o carrapato estrela, e na saliva desse carrapato, tem o alfagal. Então, com o tempo, nesses um, três meses, o paciente acaba criando uma ingerência específica contra esse alfagal, e quando ele ingere carne ou vísceras de animais, de mamíferos, ele acaba ativando esses mastócitos, já que eles são sensibilizados ao alfagal, e duas ou seis horas após, eles evoluem com ficar angioidemia até com a quadra de anaflaxia. Então, no diagnóstico diferencial, a gente pode encontrar síndromes eritematosas, como o álcool, álcool drogas, outras formas de choque, como choque hemorrágico, cardiogênico ou cético. Síndromes de restaurante cinês, como eu chamo a atenção de vocês, as reações com o groin, ou com o groin dose. Vocês podem até, depois, dar uma lida, que ela é através a uma reação que ocorre através da ingestão de peixe estragado. Doenças psiquiátricas, como ataque de pânico, estrusor de Mischauzen, anaflaxia somatoform não diferenciada, síndrome de excesso de produção endógena de histamina, como eu já falei, da mastose sistêmica, o cicálico alimentar, e ainda miscelânea, como angioidemia hereditária, feocromotoma, epilepsia, psiodonaflaxia, e a síndrome de um homem vermelho, que é a vancomitina, que como até naquela foto do mastócito, eu mostrei que a vancomitina é capaz de ativar diretamente o mastócito. Então, o tratamento dos quadros de anaflaxia, ele deve ser imediato. deve lembrar do atendimento ABCDE, dessa abordagem completa, do paciente, que vem da via aérea, a respiração, a circulação. E a adrenalina, ela é a droga de primeira linha no tratamento da anaflaxia. Ela deve ser administrada intramuscular na face lateral da coxa, no músculo baixo lateral, na dose de 0,01 miligramas por quilo, da solução de 1 para 1.000. Ou seja, que fica 1 miligrama por ml. Por exemplo, um paciente de 10 quilos, ele vai receber 0,01 ml dessa adrenalina, sendo o máximo de 0,05 miligramas nos adultos e 0,03 em crianças até 12 anos de idade ou 35, 40 quilos. E essa dose de adrenalina, ela pode ser repetida a cada 5, 15 minutos conforme necessário. Lembrar das medidas de suporte que são necessárias. Então, esse paciente deve receber um ou dois em alto fluxo, deve receber uma reposição de fluidos e deve permanecer em recupro com os membros inferiores elevados, como mostra aqui nessa figurinha. Então, tanto o antitamínico, o H1, quanto os corticóides, eles são drogas de segunda linha no tratamento da anaflaxia. Ambos também não têm efeito comprovado na fase aguda, mas eles são importantes na fase posterior. Então, tendo o episódio, a gente também preceve o antitamínico, o EV, a adifinidramina, o corticóide, ele vai ser também importante para proteger a ocorrência daquela reação difástica que eu comentei com vocês e, a princípio, a gente faz a metiprednisolona, mas na alta a gente deixa ele com esse corticóide via oral. Então, a dependência de paciente apresentar uma broncoconstricção, a gente faz o salbutamol, se houver necessidade, também a gente preceve os vasopressores, o anti-H2 associado aos anti-H1 e, particularmente, naqueles pacientes que fazem o uso de beta-bloqueador, como eu comentei com vocês lá no início, que eles acabam que não vão responder à adrenalina, né, a gente, eles estão com quase anaflaxia, a gente faz adrenalina e eles não respondem. Então, para o tratamento da anaflaxia nesses pacientes, a gente tem que usar os antagonistas, os bloqueadores beta-adenéticos, no caso, o blocagó. Então, esses pacientes devem permanecer em observação de 12 a 24 horas e, após a alta, a gente deve prescrever os antitamínicos e os corticóides orais por 5 a 7 dias, isso para prevenir a ocorrente da reação bifásica. E a gente deve encaminhar esse paciente ao especialista para levar a investigação da etiologia, para descobrir essa etiologia da reação anaflótica. Então, a gente precisa educar e conscientizar esses pacientes e seus familiares naqueles casos que o alérgico já é conhecido. Então, deve incentivar e lembrar sempre de evitar esse contato com esse alérgico, reforçar a importância de sempre ter em mão o dispositivo de adrenalina autoinjetável que a EP-PEN, ela não é disponível aqui no Brasil. Esses pacientes, eles precisam importar essa adrenalina e orientar no que eles tenham dois dispositivos. Isso porque na hora da reação, caso um dispositivo fale, ele já tem outro em subsalência. então, lembrar também a eles que o tratamento da discórdia de anaflacia deve ser imediato. Eles também devem receber um plano de emergência para saber como agir nas crises. Também devem sempre ter um cartão de identificação mostrando escrito ao que ele alérgico, seja uma medicação, seja um alimento. e também a gente deve treinar os pacientes para usar de forma correta essa EP-PEN, essa adrenalina autoinjetada. Então, todos eles devem receber esse plano de ação. Então, nesse plano de ação, a gente descreve bem os sintomas possíveis nos quadros de anaflaxia para ele poder reconhecer rapidamente o quadro. E a gente também descreve as medicações idosas, no caso, para ele saber quando e saber como administrar cada uma delas e saber o momento exato de procurar uma emergência. Então, para quem a gente vai indicar essa adrenalina autoinjetada? Então, aqueles quadros de adrenalina, de anaflaxia, de repetição, que ainda está em investigação da causa, ou nos casos de pacientes que têm alergia alimentar que acabam nas reações tendo com frequência reações graves, anafilásticas, pacientes que têm pelo menos um urticário generalizado quando são picados pelos iminóteros, possivelmente eles podem ter quadros anafilásticos, então é importante que eles tenham essa medicação autoinjetável, pacientes que têm comorbidades como asma não controlada e que fazem uso de beta-bloqueadores e ainda naqueles pacientes que moram em áreas que são precárias e não tem hospital, não tem emergência disponível caso eles tenham alguma reação. Então, para esses pacientes a gente deve se incentivar e indicar para que eles tenham essa adrenalina autoinjetável. E o futuro, mas que ainda não está definido, seria essa adrenalina sub-igual. Então, existe vários dispositivos da Epitem diferentes, todos estão de fácil uso, então aqui vejam o local certo da aplicação que é na musculatura no sul baixo lateral da coxa e eles são de fácil de fácil aplicação, a gente deve sempre mostrar como usa, mas ela mesmo vem dizendo na sua embalagem a forma correta de usar. Então, aqui por último, só nesse site da Anaflexia Brasil, os pacientes que precisam, eles encontram todas as informações de como eles fazem para importar esses dispositivos de adrenalina autoinjetável. Então, existem valores diferentes no mercado, então lá eles podem pesquisar e ver toda a documentação necessária para que eles possam fazer essa compra. Então, obrigada, estar à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Obrigada.